A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho certeza que lá hoje foi um caos. Estão loucos, desesperados. A princípio, eu acho que eles ficaram, ele, né, porque só tem uma, você só ficou bem perdido. Eu acho que todas as mulheres não vêm hoje, porque não chegou nem café. Fiquei assustado. Pensei, o que aconteceu? Primeiro eu achei que tinham dado folga e não avisaram a gente, né? Primeira coisa foi sensação de abandono, né? O senhor Paulo, o pessoal está aberto agora com a comunicação? Tudo bem? Tudo bem? Aqui na Serete, a minha palma é a palma. O pessoal está aberto, seria... Você pode falar de processo seletivo? Hum... O pessoal está aberto agora com a comunicação. A gente sentiu bastante falta delas. Nós somos fortes, somos capazes, a gente pode ser o que a gente quiser. Nós somos super mulheres. Parabéns para vocês por esse dia. Feliz dia das mulheres. A gente merece, a gente é incrível. Que maravilente! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto